o leandro boa noite o chico boa noite pessoal aí da live aí o leandro é o seguinte o pessoal da diretoria da ronda veio aqui no seu canal ficou eu vi que estava meio desvindo lá do assunto nós não temos que ser amigo deles não quero ser amigo de ninguém de diretor de ronda não tá é boicote essa marca eu sempre vou bater nessa nessa tecla é boicote a ronda entendeu eles estão lá para ganhar o salário deles o salário astronômico deles e nós estamos aqui para investir o nosso dinheiro aonde melhor convém não é isso mesmo então eu só vou essa marca é isso os caras vem aqui no nosso canal no canal que do que do chico aqui ó é seu também não é nosso não geral do chico né é seu também miséria é fica aí é não sei o que desviando o assunto também conta essa marca aí não tem que ser amigo desse pessoal não se você quiser ser amigo seja agora a gente não vai ser não beleza obrigado chico boa noite leandro cara é seu também sinta-se parte disso aqui porque você é que eu sei que você tá sempre aqui comigo tá e eu gosto desse sentimento de propriedade que você tem de tá aqui comigo sempre mas deixa eu separar as coisas vamos separar as coisas sempre que o Marcelo e o Alfredo eles virem para cá vocês têm que lembrar que são duas pessoas eles são funcionários da ronda a gente não pode ficar chateado com eles eles são dois amores de pessoas são pessoas que eu tenho carinho profundo eu converso com eles converso com Marcelo tenho carinho pelo Alfredo também converso com os dois a gente tem que separar que separar as coisas temos que separar as coisas e eu quero que vocês aqui do canal fiquem loucos com a ronda fiquem falem o que vocês sentem mas precisamos separar em caixinhas o Marcelo e o Alfredão são duas pessoas que a gente tem que ter carinho porque porque vieram aqui vão estar sempre aqui conversando com a gente sempre enquanto a gente tiver mantendo carinho respeito vocês os acolherem como vocês fizeram brilhantemente eles viram aqui a gente vai ter sempre oportunidade de mostrar coisas que estão acontecendo reclamar eles poderem trocar ideia com a gente então a gente tem que separar as coisas é isso que eu vou pedir para vocês tá eu entendo Leandro sua chateação cara não não vou tirar um milímetro da sua chateação mas eu preciso falar para todo mundo para separar as coisas a gente precisa separar as caixinhas porque os caras que vieram aqui eles vieram de coração aberto via e virão mais vezes então se a gente não souber trabalhar isso é para gente mesmo eles não viram aqui a gente vai continuar batendo e eles não vão trocar ideia com a gente e a gente não ganha nada a ganhar absolutamente nada então preciso separar as coisas para vocês Marcelo Alfredo funcionários da Honda ele não tem nada a ver com as atitudes da empresa e as decisões da empresa são feitas por quem tá lá em cima e como é que esses caras lá de cima eles vão entender as nossas demandas através do Marcelo do Alfredo de outros funcionários e assim que a gente precisa ter esse contato por isso que é importante essa ponte que foi feita com o Marcelo e Alfredão então se a gente ficar aqui ah os caras não prestam estão ganhando dinheiro tão rico tão rico velho eles são funcionários pô é os caras tudo não gente se a gente ficar pensando dessa forma acabou não tem mais ponte não tem mais contato não tem mais troca e a gente vai ficar nessa reclamando olhando para a parede então a gente precisa estar sempre com a gente com eles aqui perto eles ouvindo a gente a gente tratando com muito amor e carinho como vocês fizeram eu preciso até dizer que eu fiquei muito orgulhoso com o comportamento de todos vocês acolheram os meus queridos Alfredo e Marcelo da Honda de uma forma tão incrível que os caras ficaram três horas gente era para ficar para ficar duas no máximo e eles ficaram três horas aqui até o Marcelo Bocejo tem um print lá do Marcelo show que me mandou foi o Bill viu Bill de sacanagem rapaz você perdeu os caras até hoje até três horas de live Bilzinho e mandou um print isso aqui ó é essa esse print ele é um exemplo do carinho um desses caras tanto do do Marcelão quanto do Alfredo cara eu tiro isso como carinho sabe eu não tiro isso como o Bill zoou tá o Bill me zoou mas tá aqui ó isso aqui ó e Marcelo e Marcelo três horas de live gente aí chega o Marcelo Bocejo aí eu tô com sombra fecha logo essa bosta então assim a gente precisa sempre tratar com muito carinho esses caras que estavam de boa vontade eles vieram para a live porque eles quiseram não foram obrigados ficaram três horas conversando com a gente de aberto então vamos separar tá a gente tem que quebrar o pau com a Honda quebrar o pau mesmo sabe mandar tudo para o inferno mas os caras que vem aqui a gente tem que tratar com muito amor e carinho vamos sempre lembrar que a galera que trabalha na Honda que vem para cá a gente tem que tratar sempre com amor porque porque tá vindo aqui na nossa casa né a gente tem que tratar como a gente trata a nossa sogra deixa eu colocar ele que é funcionário único funcionário das organizações Sepúlveda quero ver quem descobre que de quem é esta voz Chico boa noite eu tenho um comunicado urgente para fazer é em função do último aumento aí da da Honda eu queria informar os nossos consumidores e clientes das organizações Sepúlveda que o Fumentol vai ter um aumento de 94% para poder acompanhar a tendência de mercado ditada pela Honda tá bom agradecemos a preferência se organizações Sepúlveda sempre pensando em você Paulo Cabral você você me desconcertou agora porque eu não tava esperando esse aumento do Fumentol eu não tava enfim qualquer dúvida vocês entram em contato com o jurídico tá bom eu não tenho nada a ver com isso falar em produtos das organizações Sepúlveda lançar um produto novo aqui em homenagem ao ao pessoal da Honda que veio aqui então tem um produto saindo do forno acabou de acabou de chegar os produtos de Chernobyl a gente conseguiu usar mostras lá de Chernobyl radioativas enfim e tem um produto novo que a gente conseguiu o produto novo lançamento agora seus cabelos estão caindo tá cansado de ver a sua cabeça se transformar num deserto por causa da queda de cabelo pois seus problemas se acabaram chegou o chão pulga desenvolvido com tutano de água de frango o chão pulga vai grudar para os seus cabelos na sua cabeça não permitindo que eles lhe abandonem jamais champúlveda mas um produto das organizações Sepúlveda sempre pensando em você a associação protetora dos peruqueiros adverte este produto é contraindicado para o tiozinho italiano é isso aí produto cabelo a cargo né inoxidavelmente lançado aí pelas organizações Sepúlveda né vocês podem achar nos melhores pet shop do Brasil entendeu E aí